Olá alunos e alunas do Instituto Santa Maria, sou a professora Jaqueline Carneiro e estou aqui para dar-nos continuidade à disciplina de ciências da turma do 8º ano B. Então eu peço que vocês tenham em mãos o livro didático de vocês, algumas folhas ou próprio caderno e lápis e caneta para anotarem as dúvidas que tiverem. Quando estivermos juntos, que eu espero que seja em breve, nós poderemos tirar essas dúvidas. Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 34, livro didático. Então, inicialmente, quando a gente abriu um livro de vocês, um livro didático na página 34, o que nós encontramos? Encontramos uma imagem. Ao analisarmos essa imagem, a imagem é de quê? Do compartilhamento de bicicletas elétricas. A gente pode ver esse compartilhamento de bicicletas elétricas até na cidade do Recife. Aí, podemos discutir quais são as vantagens desse tipo de compartilhamento de bicicletas elétricas. Quais as desvantagens que nós temos em relação a esse uso? As vantagens estão em relação ao quê? A redução de trânsito de automóveis, a ausência de emissão de gases poluentes, contribuição para a saúde das pessoas. Ao mesmo tempo que as pessoas estão andando de bicicleta, elas também estão o quê? Se exercitando, fazendo um bem para a saúde. E quais seriam as desvantagens, alunos? As desvantagens seriam menor conforto, menor comodidade e também a falta de quê? De segurança. Discutir o uso de máquinas elétricas com outras opções, devemos analisar alguns pontos. Que pontos seriam esses? Aí, nem todas as pessoas têm acesso à energia elétrica. E por que nem todas as pessoas têm acesso à energia elétrica? Devido ao seu custo? Pois, para a energia chegar até a nossa casa, a nossa residência, para ela chegar até o comércio, nós temos um custo. Pagamos por isso. E também, por programas que faltam, programas de infraestrutura elétrica, por parte do governo, para levar energia a todos os locais. Eu que peço agora a vocês, que vocês passem para a página 35. Ao passarmos para a página 35, vocês vão ver que a gente tem lá a imagem de um mapa. Qual é o tema desse mapa? Pobreza energética no mundo. O que é pobreza energética no mundo? É o quê? É a falta de serviços energéticos modernos. O status da riqueza de uma nação e de seus habitantes está intimamente relacionado ao tipo e à extensão do acesso à energia. Diante disso que a gente está discutindo, fica a seguinte pergunta a nós. Como surgiu a produção de energia em larga escala? A resposta é simples. A produção de energia em larga escala surgiu através de uma ciência. Ciência essa denominada eletromagnetismo. Os efeitos, tanto os efeitos elétricos quanto os efeitos eletromagnéticos, eles eram observados desde a antiguidade. Ou seja, não é de agora que se observam esses efeitos. Na antiguidade, esses efeitos eram observados através de um material que hoje, de uma rocha, que hoje a gente é conhecida como magnetita. Existem dois tipos de imãs. Os imãs naturais e os imãs artificiais. O que seriam os imãs naturais? Seriam aqueles que podem ser encontrados na própria natureza. Um exemplo é a própria magnetita. E esses imãs naturais, geralmente, são rochas. E o que seriam os imãs artificiais? Imãs artificiais seriam aqueles que precisam da presença da interferência humana para se tornarem um imã. Só que os imãs, eles apresentam, do ponto de vista humano, eles apresentam um certo problema. Qual é o problema? Eles não têm a capacidade de se ligarem e desligarem com certa facilidade. Para isso foi que surgiu os eletroímãs, que têm a capacidade de se desligarem e de se ligarem com facilidade. E esses eletroímãs, eles estão presentes no nosso cotidiano? Como é que eles estão presentes no nosso cotidiano? Eles estão presentes, gente, na construção de gravadores, na construção de microfones, até nos circuitos que auxiliam nos celulares para chegar à transmissão do celular até nós, das vozes que nós escutamos. Aí, na página 46, 36, me perdoem, na página 36, no último parágrafo, vocês vão poder observar outras aplicações dos eletroímãs. Aí agora, agora vamos discutir a respeito de outro tópico, que está na página agora 46. 46, formas de energia e sua transformação. Gente, a maior parte, a maior parte da energia elétrica do nosso país, ela vem de onde? Vem das hidrelétricas, que é a energia que é gerada através da água. Aí, poucos, esse tipo de energia das hidrelétricas, são poucos poluentes. E eles transformam a energia cinética, que é a energia do movimento das águas, em o que? Em energia elétrica. Para isso, é necessário que a água seja direcionada até as turbinas, que movimentam os geradores. E o que é o gerador, gente? O gerador é o dispositivo responsável por realizar essa transformação. Gente, na página 46, vocês podem conferir o esquema de uma hidrelétrica. Analisem lá e tem falando sobre essa transformação da energia cinética em energia elétrica. Dizemos que a energia gerada por uma hidrelétrica é uma energia renovável, pois o ciclo da água possibilita o reabastecimento dos reservatórios e a continuidade da geração. Apesar de ser considerada uma energia renovável, gente, ainda essas hidrelétricas, elas causam bastante impactos ambientais. Que impactos ambientais seriam esses? Para construir essas hidrelétricas, eles têm que fazer o quê? O aladamento de grandes áreas, para encher as barragens. Com isso, há alteração do clima e da vegetação. E também a desapropriação de imóveis e terras locais. Ah, e agora, outro tipo de energia gerada é a termoelétrica. Que é algum combustível utilizado para aquecer a água na caldeira e obter vapor de água em alta pressão. Esse tipo de energia, esse tipo de usina, desculpa, esse tipo de usina geralmente usa uma fonte de energia não renovável. Geralmente, eles utilizam combustíveis fósseis, podendo ser o petróleo, podendo ser o cavão, pois a sua reposição na natureza é lenta. E como é lenta, ela não é renovável. E também, gente, essas termoelétricas também causam uma série de problemas. Que problemas seriam esses? Aí, poluição do ar, vazamento de materiais radioactivos. Aí, agora, se um imã... Vamos falar agora sobre outra definição que eu tenho que falar, que eu quero passar para vocês. Aí, indução eletromagnética. Gente, como a gente está falando de eletromagnetismo, falou um pouco no início. Como é que a gente poderia definir indução eletromagnética? Agora, se um imã estiver em movimento em relação a uma espina... Gente, na página 39 tem essa definição de espina. Eu peço que vocês analisem lá nessa página. De tal modo que o efeito magnético varia dentro do condutor, pode haver uma corrente elétrica. Agora, eu quero falar de três... Falar com vocês sobre três definições. Motores elétricos, geradores e transformadores. Todos eles máquinas elétricas. Qual é a definição mais sucinta para motores elétricos? É constituído, no mínimo, de duas partes. Um imã, uma fonte de energia elétrica, que é uma pilha, e um enrolamento. Esse enrolamento nós conhecemos como bobina no nosso cotidiano. E um apoio para o enrolamento. Está tudo especificado na página 49. Eu peço que vocês vejam uma olhada e confiram o esquema do motor elétrico na página 49. Agora, geradores elétricos. Invesse aos motores, em vez de uma corrente elétrica provocar o giro, é o giro que provoca uma corrente elétrica. O esquema também está na página 50, gente. E, por último, a definição de transformadores elétricos. Aí, o que são os transformadores elétricos? Eles têm a capacidade de transformar uma tensão maior em uma tensão menor para poder, assim, essas tensões chegarem à nossa casa. Por exemplo, eles transformam 3.500 volts em 220 volts. Aí, gente, eu espero ter contribuído com estudos de vocês durante esse período de quarentena. Eu vou deixar agora aqui algumas páginas de atividades para vocês realizarem. Anotem as dúvidas e, quando voltarmos, que eu espero que seja em breve, nós podemos corrigir e tirar as dúvidas de vocês. As páginas são o seguinte. Livro de Dato, páginas 40, 48, 53 e 54. E o caderno de atividades, 18 e 19. Tchau, gente. Espero que possamos nos encontrarmos em breve. Até a próxima.